Soneto 71 de Sonetos de Luís Vaz de Camões Poemas de Amor Esta gravação LibriVox está no domínio público. Soneto 71 Como fizeste pór-se a tal ferida? De Luís Vaz de Camões Como fizeste pór-se a tal ferida? Foi voluntária ou foi por inocência? Mas foi fazer amor e experiência Se podia sofrer tirar-me a vida? E com teu próprio sangue te convida A não pôres à vida resistência? Ando-me acostumando à paciência Porque o temor a morte não impida. Pois porque comes logo fogo ardente Se a ferro te acostumas? Porque ordena amor Que morra e pene juntamente. E tens a dor do ferro por pequena? Sim, que a dor acostumada não se sente E eu não quero a morte sem a pena. Fim do poema Gravado por Sofia Laureano Março de 2009 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 O que é isso?